Final de Limeira, zero. Agora o campeonato do Rio, América e Volta Redonda jogaram ontem no Andaraí e o América fez o primeiro. Cleo, depois do cruzamento, dominou com categoria e chutou para marcar. Uma zero América. No final do jogo, Botelho de Falta empatou para o Volta Redonda. Final América 1, Volta Redonda 1.